Bom dia, aqui é Remo Noronha, novamente com aulas de Física e Matemática. Hoje eu quero bater um papo com vocês, hoje é dia de festa, né? Quero agradecer a Bessa por duas situações. Todas têm a ver com esse trabalho maluco aí de ficar dando aula de Física e Matemática. Já estou nessa batida há três anos. E eu acho que eu dedico em torno de três a quatro horas por dia, no mínimo, para esse projeto. Então, faz a conta aí, já é bastante hora, um montão de coisa feita. E é uma cachaça para mim, para mim é joia. Mas, ontem não tive uma cereja, eu tive duas. O último projeto presencial que eu fiz foi no curso Matrix. Eu não vou citar o nome do aluno, porque eu sei que ele não gosta de ser citado. Eu caí na bestia de citar ele em uma determinada situação e falei, caramba, não faz isso. Mas, o cara passou, não vou nem dizer para onde, senão praticamente eu digo quem a pessoa é, quem é, você vai saber do que se trata. Passou para uma faculdade de altíssimo nível, né? Aí ele falou assim para mim, Quem é, amor, ter estudado contigo mudou tudo, porque você bateu a real para mim. Porque as pessoas falam que assim, vai lá, se motiva, não sei o que, não sei o que, lá. Quem falou para mim que era duro, quem falou para mim que era difícil, quem falou para mim que era uma maratona, foi você. Então, ter contracionado contigo fez com que eu realmente entendesse a importância do quanto eu teria que estudar para poder chegar onde eu cheguei até agora. Aí eu falei, pô, peixe, vai daí para diante. Cara, não tem alegria maior. A segunda também, pô, ontem, cara, vocês têm que me dar uma medalha aí por ato de coragem. Me emocionou a beça também, cara. Está difícil, está difícil até de falar. Mas vamos lá. Quando eu comecei esse projeto, eu sempre disse assim, se um dia um aluno passar por causa desse projeto, ele está, ele cumpriu a missão dele. Mas tem um monte, né? E ontem, eu resolvi dar a cara a tapa e dar o próximo passo. E ofereci meu projeto para os professores. Saí procurando aí, saí de professores. E vários sites, em várias dessas páginas do Facebook, foi super bem recebido. Foi magnificamente recebido pelos professores. E, assim, alguns deram uma olhada lá e falaram assim, caramba, o que é isso que você está fazendo? Cara, eu tive que largar a faculdade de física, porque meu velho partiu. Meu sonho sempre foi ter essa formação. Eu queria entender um pouquinho do trabalho de Deus, né? Mas também porque eu queria lecionar, porque eu fui aluno do Chicão. Quem foi aluno do Chicão um dia sabe o que é isso. Professores mudam a nossa vida. Aí eu pensei assim, quando eu for grande, eu quero ser que nem esse cara aí. Então, eu ofereci meu trabalho para professores. E grandes professores são, antes de tudo, pessoas generosas. E essas pessoas generosas, diversas delas, ontem, de ontem para hoje, entraram no canal, quase 60 pessoas e ouviram uma série de palavras de incentivo. Falando, poxa, que trabalho completo, que trabalho legal. Então, o vira-lata aqui, está chegando. Porque eu sei que tem muita gente aí que tem mais estrutura e mais qualidade. E assim, obviamente, merece ser remunerado por isso. E uma forma de ser remunerado é você mostrar parte do trabalho. Eu queria ter o trabalho todo à disposição de quem não tem condição de pagar por essas plataformas maravilhosas, que são realmente muito boas. De vez em quando, eu mesmo, já que eu quero resolver cada uma das questões, muitas vezes eu tenho que pesquisar. Eu diria que em torno de 1% a 3% de cada prova, eu tenho que pegar lá. Não, cara, essa daqui eu não sei fazer. Eu tenho que ver de outra pessoa. Para ter a solução de cada uma das questões lá. E é um aprendizado. Porque você vai dizer assim, prova do Enseja. Vai dizer assim, é fácil. O Enseja 2017 me surpreendeu com questões bem feitas, bem contextualizadas, que me fizeram parar para pensar. A cada ponto a gente tem um monte de aprendizado. E o aprendizado que eu tive ontem foi de agradecer aos alunos que lutam e alcançam, aos que lutam de uma maneira global e aos professores generosos. E assim, a generosidade de ser professor passa muito por uma fala que eu insisto, eu vou repetir aqui. Bons professores são base de lançamento. Os alunos é que são os foguetes. São os alunos que têm um resultado. E o que eu quis oferecer para vocês, e fui maravilhosamente acolhido, é uma alternativa para estudar um pouco mais. Porque nada substitui um professor presencial. Nada substitui um professor que diz e ouve presente. E obrigado pelo presente que vocês me deram, acolhendo o canal aqui. Deus os abençoe nessa sua luta tão difícil. Muito, muito, muito obrigado.